Música Encerram hoje as inscrições da seleção do programa de pós-graduação em ensino de ciências no Campo e Serra da Capivara em São Raimundo Nonato no Piauí. São ofertadas 20 vagas gratuitas para especialização. Podem participar pessoas que tenham diploma nas áreas de ciências da natureza, química, física, biologia ou pedagogia. Quem desejar se inscrever deve acessar sistemas.univasf.edu.br. No site está disponível o edital com todas as informações do processo seletivo. Pessoas com mais de 65 anos podem participar de aulas gratuitas de musculação por meio do projeto Exercício Físico para Idosos na Prevenção de Quedas do Colegiado de Educação Física da Univasf. Estão sendo ofertadas 50 vagas. Os encontros vão acontecer duas vezes por semana, durante um período de seis meses, no campo e sede da Universidade em Petrolina. Quem desejar fazer parte da iniciativa deve manifestar o interesse até o dia 10 de março pelo WhatsApp 87-991-28-9898. A empresa Júnior de Ciências Biológicas da Univasf está recebendo doações de plásticos descartáveis para produção de potes com mudas de espécies nativas da Caatinga. Os coletores estão disponíveis nos campi da Universidade em Petrolina e Juazeiro. A arrecadação acontece até o mês de dezembro. Outras informações sobre a iniciativa podem ser consultadas pelo Instagram arroba preserve.jr Essa edição do Siligão Univasf fica por aqui. Até a próxima! Música 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 Obrigado.